Olá pessoal do blog, olá meu irmão, minha irmã que acompanha o nosso trabalho, o WSB pelo nosso blog Estou passando para te desejar um feliz 2011, que você viva aquilo que está no seu coração Que você viva os teus planos e os teus projetos em nome de Jesus E hoje estamos começando uma série de videologues onde nós vamos passar Deixando uma palavra, deixando um sentimento, deixando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração E também estou passando para deixar, para informar que estamos prestes a lançar o nosso CD, aleluia Está chegando o grande dia e quero dizer para você que está maravilhoso Tenho certeza, Deus está neste negócio, então a partir de agora, janeiro, você vai acompanhar aqui pelo blog Ou pelo twitter, informações sobre o lançamento do CD, nós vamos fazer uma festa de louvor Terão convidados, olha, você que foi na gravação dia 13 de maio, você sabe o que você veio ali Agora o lançamento, eu vou te falar, está maravilhoso, estamos já com o nosso pessoal projetando o evento Projetando esse grande lançamento E também quero deixar uma palavra para você, que está no Salmo 27, digo Que diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terem medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Estamos iniciando 2011 e eu tenho certeza que os seus temores, os seus medos Ah, você se pergunta, meu Deus, está começando mais um ano, será que eu vou ver tudo que eu vivi ano passado? Tenha no seu coração a certeza de que o Senhor é a tua luz, de que o Senhor é a tua salvação E de que você não deve temer a nada, porque o Senhor está com você Amém? Te desejo um tempo maravilhoso debaixo da presença de Jesus Cristo Esse é o ano de deleitarmos da presença dele É o ano de fé, é o ano de estarmos na presença de Jesus E você vai estar os 365 dias diante da presença dele Deus te abençoe Acompanhe os nossos projetos, acompanhe as novidades do WSB por aqui e pelo nosso blog Grande abraço, fique na paz, Deus te abençoe, amém? Valeu Obrigado 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 Obrigado